Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Ivanilda aqui do canal Crochês Ivanilda. Se é a primeira vez que você está assistindo aqui as minhas aulas, seja muito bem-vindo. E convido a você para estar conhecendo também as nossas outras peças que estão aqui no canal. Você clica aí em cima nos vídeos e você vai estar conhecendo as minhas aulas. Tem bastante peças infantis aí, também para adulto e também masculino. Então, vale a pena conferir, gente. E na aula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer essa linda saia, tá? Para a criança de 4, 5 anos. Observe que eu fiz um babado nela, ó. Eu fiz um ponto fantasia, ponto redinha, sei lá que jeito que é esse ponto. Eu amei o resultado. Eu quero agradecer aqui também a Neodona que mandou a sugestão. Ela mandou uma foto e eu me inspirei através daquela foto, tá bom, gente? É, então, ficou diferente daquela que ela mandou, porque eu queria alguma coisa exclusiva aqui do canal, tá? É, vai bem pouco material para estar fazendo essa peça e rende bastante. Nunca coisa que vocês vão ver que é meio chatinho fazer, essa telinha aqui, você vai achar que não rende, mas vale a pena você fazer, porque o resultado, olha, ficou maravilhoso. Eu amei esse resultado. Eu não sei se é porque eu trabalhei aqui com o Cleia, a gente achei que não rendeu, tá? É, eu não sou muito acostumada a trabalhar com o Cleia, igual eu falei para vocês, que o jeito que eu pego, ó, machuca o meu dedo, gente, tem calo aqui no meu dedo. Então, se eu pego uma agulha mais fina, do jeito que eu passo que sangra meu dedo, tá? Então, eu trabalhei aqui com agulha de número 1.75. Pode ver que ficou meio aberto aqui meus pontos, mas me entenda, tá, gente? Por favor. Mas você pode estar trabalhando aí com o fio da espessura, como é que é? Com agulha compatível aí com o teu fio, tá? Mas eu gostei do resultado, ficou maravilhoso. Obrigada aí, Nildona, pela sugestão. Então, eu trabalhei com Cleia, tá? Um fio só. Só aqui nesse bico eu trabalhei fio duplo. Vocês vão ver aí no decorrer da aula. Usei um pedacinho aqui de Cleia, também branco, tá? Usei agulha 1.75. Igual eu falei para vocês. Usei essa agulha aqui, costurar na mão, para mim estar fazendo a costura aqui do nosso elástico. Usei elástico de número 12, tá? Mas você pode estar usando aí qualquer elástico. Usei a minha tesoura e também a prena ou fita métrica, tá? O que mais que eu usei aqui? Acho que é isso, né, gente? Acho que eu falei todos os materiais. E boa aula toda para vocês, gente. Daqui a uns dias eu vou estar fazendo a regata. Vou estar postando aqui para vocês a regatinha. E também vou estar postando o bolero, tá? Se você quiser fazer o conjunto, aí você faz e vai ficar lindo. Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Gente, uma coisa importante. Não esqueça de estar ativando o sininho de notificação. Aí você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Então sempre que eu postar alguma coisa, você vai estar recebendo as notificações. Porque o YouTube vai te ensinar. Vai te avisar, né? Também eu tenho um grupo de Facebook, Ajudando e Sendo Ajudado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do meu grupo. Também lá no Instagram, estou como arrobaivanildacrochê. Boa aula a todos, tá? Se você quiser, mande foto desse trabalho lá no meu grupo. Vai ser um prazer receber a foto do trabalhinho de vocês, tá bom, gente? Boa aula. Que Deus abençoe você. Beijão. Pra começar essa nossa peça, pessoal, eu fiz aqui um cordão de 70 centímetros. Igual sempre eu faço na minha peça, ó. Observe que eu não estou esticando a minha... o meu fio, o meu cordão, né? Então, ó, 70 centímetros. Eu vou estar conferindo com você, pegando de ponta a ponta. Ali, ó. 70 centímetros. Tá? Então, agora nós vamos estar fechando esse cordão. Nós vamos vir até na primeira correntinha cuidando pra não torcer, tá? E vamos estar fechando esse cordão. introduzindo a minha agulha aqui na primeira, agora eu vou puxar. Vou estar subindo aqui com duas correntinhas e cada correntinha aqui vai estar recebendo ponto alto. Por toda a carreira vai ser desse jeito. Essa peça, gente, a gente está super fácil de fazer. De repente você fala, ai, velho, eu nunca fiz nenhuma peça de vestuário. Ai, não sei fazer. Você vai fazer assim. Se você souber fazer ponto alto, você vai saber fazer esse conjuntinho que nós vamos fazer, tá bom? Então, eu vou dar continuidade por toda a carreira. Cada correntinha vai estar recebendo aqui um ponto alto. Aí, volto com vocês, gente. E eu volto, já com a nossa carreira finalizada. Observe, ó, aqui. Por isso que é importante você não torcer aí o teu cordão, ó. Que daí fica bem retinho, tá? Aqui, na hora de você fechar, fica do mesmo jeito. Aí, você não perde o teu trabalho. Então, vamos estar fechando essa carreira. Um ponto baixíssimo. Subo com... Duas correntinhas. E vou estar trabalhando, cada ponto alto aqui, vou estar trabalhando, fazendo um ponto alto, tá? Vai ser desse jeito. Cada vez que você encerrar aqui a tua carreira, você vai estar subindo... Deixa eu desmanchar, se for feio. Você vai estar subindo com duas correntinhas e dar continuidade. Vai ser carreiras circulares. Nós vamos trabalhar desse jeito por 20 centímetros. Aí, eu volto com vocês pra gente dar continuidade aí no nosso trabalho. Eu volto aqui, gente, com nossos 20 centímetros trabalhados. Também já cortei o meu fio. Aí, depois eu vou estar fazendo um arremate. Gente, já introduzi o fio branco aqui. Eu vou só conferir com você os centímetros. Ó. 20 centímetros. Observe, gente. O meu ponto, ele ficou meio aberto. Porque eu trabalhei com agulha 1.75. Eu não posso trabalhar, gente, com 1.25. E o jeito que eu pego aqui, ó. Eu machuco o meu dedo, mas sangra tudo. Vocês não têm noção. Aí, como que é só pra você ter uma base, você pode estar usando qualquer... Você vai usar aí a agulha compatível com o teu fio, tá? É, por isso que eu gosto de passar em centímetros já pra não dar erro. Ainda se eu tivesse... Se eu conseguir pegar de outro jeito, com a forma que eu não pegava no dedo aqui, pra mim seria mais fácil. Mas eu não consigo, tá? Então, me compreenda aí, tá, gente? Aqui, ó. Introduzi meu fio branco. Também você pode continuar com a mesma cor, tá? Se você quiser. E subir com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Que também estou trabalhando com a Clé, tá? Esse branco também é Clé. Então, eu vou dar três laçadas na agulha. Uma, duas, três. Fiquei com quatro na agulha. Venho, vou estar tirando de dois em dois. Ó. Agora, eu vou estar fazendo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, duas... É, três laçadas na agulha. Ó, lá. Fiquei com quatro. E venho, tiro de dois em dois. Eu fiquei com o leque, ó. Triplo, tá? Com o intervalo aqui de cinco correntinhas. Deixa eu te dar um pausa no telefone aí, que tá tocando. Então, aqui estou com o meu leque triplo, igual eu tava falando com vocês. E vou estar fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo três pontos de base. Um, dois, três. Aqui eu vou fazer ponto baixo. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Três laçadas na agulha. Uma, duas, três. Pulo também três aqui. Um, dois, três. Venho, faço ponto alto triplo. Sempre tirando de dois em dois. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três laçadas na agulha. E venho aqui e faço mais dois pontos altos triplo. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo. Um, dois, três. Faço ponto baixo. E assim vai ser desse jeito essa carreira, gente. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse barrado, tá? Por toda a carreira você vai estar fazendo desse jeito. Sobe com cinco correntinhas. Três laçadas na agulha. Vai tirando de dois em dois. Faz cinco correntinhas. Três laçadas na agulha. Tira de dois em dois. E mais um ponto aqui, tá? É, sete correntinhas. Pula três pontos baixos. Sete correntinhas. E você vai pular três. E vai estar repetindo, tá? Qualquer dúvida, volta o vídeo pra estar fazendo certinho o seu trabalho, tá? Então, eu vou dar continuidade nessa carreira e volto com você. Chegando aqui ao final da nossa carreira. Agora, eu vou estar pulando. Fiz aqui minhas sete correntinhas. Pulo também um, dois, três. E venho aqui nessa primeira correntinha pra estar fechando essa carreira. Ó. Ó. Deslizo aqui nesse próximo. E venho aqui no meio. Subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Mais três. Uma, duas, três. Faço. Um picôzinho. Dou laçada na agulha. E faço. Um ponto alto. Subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui e faço. Ponto baixo. Laçada na agulha. Venho aqui. Faço ponto alto. Três correntinhas. Ponto baixo. Fiquei com três pontos. Até eu ficar aqui com cinco pontos altos, vou estar fazendo desse jeito. Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco. Vou estar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e faço ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada na agulha. Venho aqui nesse meio. Trabalho ponto alto com picô. Igual a gente fez nesse outro motivo. Nós vamos estar ficando aí com cinco pontos altos e um picô. Cada centrinho aqui desse leque, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. E quando você fazer esses cinco pontos altos com picô, você vai estar fazendo cinco correntinhas, fazendo ponto baixo aqui. Então, eu vou estar fazendo aqui por toda a carreira e volto com vocês pra gente dar continuidade que não é nossa peça. Olha que lindo, gente. E eu volto, gente, com essa carreira já finalizada. Olha que lindo que ficou. Ó. Então, agora eu vou estar fazendo aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou estar fechando essa carreira aqui na primeira correntinha. Aqui eu já vou estar cortando o meu fio pra estar fazendo o meu arremate depois, tá? Você pode estar fazendo arremate aí do seu jeito. Agora, gente, com a nossa barrinha finalizada. Olha que lindo que ficou. Agora, não tá dando pra você ver certinho, porque tem essa sobra de fio. Mas a gente vai fazer a nossa arremate, vai ficar bem bonitinho. Olha assim, olha aqui, ó. Que delicado que ficou aí a nossa barra. Então, é o seguinte. Nós vamos trabalhar uma camada aqui com ponto... Tem uns que falam ponto estrela, ponto fantasias. Então, nós vamos trabalhar com esse ponto diferente aqui. Então, é o seguinte. Eu deixei aqui. Eu vou marcar por centímetros. Porque se você estiver trabalhando com outra... Com outro fio, pode ser que dá diferença, tá? Então, eu vou deixar aqui... É... Quatro centímetros, ó. Quatro centímetros. E aqui também eu vou deixar quatro centímetros sem trabalhar. Tá? Nós vamos trabalhar esse intervalo aqui, ó. Doze centímetros. Então, eu vou introduzir meu fio... Bem nessa mesma direção que a gente deixou marcado. Vou voltar com o fio rosa. Eu sempre deixo um bom pedaço pra eu estar fazendo um arremate bem bacana. Ó, gente. Presta atenção nessa carreira pra você não pegar a carreira e ficar torta em seu trabalho. Você vai ter que seguir aqui, ó. Na mesma direção, tá? Na mesma carreira pra não ficar torto o seu trabalho. Então, eu vou estar fazendo aqui... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito... Nove, dez. Vou estar pulando dois... É. Essa argola, mais ou menos. Dez pontos altos e nós vamos estar pulando dois pontos de base, tá? Vamos lá de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pulo dois pontos de base. Um, dois, faço ponto baixo. Por toda a carreira vai ser desse jeito, tá? Sempre, dez pontos altos, pula dois pontos de base e faz o ponto baixo. Lembrando... Vai fazendo assim, gente, pra você não deixar torta o trabalho, tá? Chegando aqui ao final dessa carreira, eu já fiz aqui minhas dez correntinhas. E esse último sobrou três pontos altos pra eu pular. Então, eu vou estar introduzindo aqui com ponto baixíssimo e vou estar subindo com ponto baixíssimo também sobre cinco correntinhas. Então, eu já pulei duas, três, quatro, cinco. Vou estar fazendo... Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Segura aqui e vou estar subindo mais três correntinhas. Uma, duas, três. Volto nessa que eu segurei, ou seja, a quarta. Eu estou fazendo um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto. Ó. Então, fora a correntinha, fiz mais três pontos altos. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui no meio dessa correntinha, faço ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro. Seguro. Uma, duas, três. Volto, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Totalizando aqui com as correntinhas, vou estar ficando com quatro pontos altos. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Eu falei pra vocês o ponto errado. Esse ponto aqui é um ponto... Pode falar aí fantasia, né? Fantasia com picôzinho. Então, vai ser desse jeito, tá, gente? Eu vou fazer só mais esse um aqui e você continue a sua carreira, tá? Uma, duas, três correntinhas. Faço mais uma. Seguro. Faço uma, duas, três. Volto aqui nessa que segurou. Ou seja, na quarta correntinha. Faço um ponto alto. Mais um ponto... Mais um ponto... Opa, desculpa. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Vai totalizar aqui quatro. Igual a gente fez nesses outros aqui, ó. Tá? Ó, aqui tem quatro. Escondidinho aqui, ó. Tá? Um, dois, três, quatro. Sempre desse jeito. Termino fazer esses pontos. Deixa eu ver aqui, eu tenho que fazer mais um, né? Não, já fiz. Faço. Três correntinhas. Uma, duas, três. E venho aqui no meio dessas... Cordão aqui e faço ponto baixo. Desse jeito, gente. Ó, como é que está ficando, ó. Fica um picôzinho, tá? Então, eu vou finalizar aqui, essa carreira e volto pra explicar a seguinte. E eu chego ao final dessa carreira. Já fiz aqui as minhas três correntinhas. Subi com as três correntinhas e fiz mais três pontos altos. Também fiz minhas três correntinhas. Agora, vou estar encerrando essa carreira. Venho aqui. Fecho com ponto baixíssimo. Agora, vou estar caminhando. Até nessa correntinha aqui que a gente subiu, tá? A gente está iniciando a próxima carreira. Então, cada vez que você for finalizar a carreira, você vai fazer desse jeito, tá? Então, agora, vou estar fazendo a mesma coisa que eu fiz. Faz uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Volto. Na quarta correntinha. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Faço três correntinhas. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui, bem na correntinha, ó. Entendeu? Faço ponto baixo. Entendeu, gente? Então, vai ser desse jeito. Vou fazer mais esse pedacinho pra você pegar certinho, tá? Uma, duas, três. Uma. Prendo. Uma, duas, três. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui nessas três correntinhas, ó. Prendo com ponto baixo. Vai ser desse jeito. Não precisa de um estaquinho, tá? Eu vou fazer o restante dessa. Até chegar aqui na nossa marcação. Até aqui na nossa marcação. Aí, volto com vocês, tá? Vai ser repetição. Qualquer coisa, faça igual eu falo pra vocês. Volta o vídeo, tá? Então, eu vou continuar aqui. E eu trabalhei, gente. Ai, que lindo ficou a nossa redinha. Trabalhei aqui até a nossa marcação. Agora é o seguinte. Vou estar finalizando. Finalizando aqui esta carreira. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Subo. Deslizando. Ponto baixíssimo. Agora aqui, eu vou estar subindo. Deixa eu deslizar mais um ponto. Vou estar subindo quatro correntinhas. Nós vamos fazer agora... Esse bico que a gente fez aqui. Tá? Então, é... Eu não vou ficar com você. Porque aqui vai ser a mesma coisa. Pra não ficar repetido aí, né? Então, eu vou estar fazendo esse bico. E volto com vocês pra gente já estar finalizando essa peça. Porque aqui, daí, agora eu já vou pôr o elástico, né? E vou fazer uma carreirinha aqui de um acabamento pra um acabamento. Eu não sei ainda se eu faço ponto baixo. Mas daí eu volto pra ver que jeito que a gente vai fazer esse acabamento. Pode até fazer uma carreirinha aqui de ponto baixo ou tombadinho. Você que vê qual que é o melhor. Tombadinho vai combinar aqui com a nossa... Com a nossa redinha, né? Com o nosso ponto fantasia. Então, eu vou fazer... Essa... Esse bico. Tá? Igual esse. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Ou você copia desse daqui. Tá? Eu vou estar trabalhando na mesma cor. Agulha é 1.75. É... A única coisa que eu vou mudar aqui... Eu vou estar trabalhando com fio duplo. Tá? Pra mim está... Pra pesar um pouco essa redinha. Porque... Ela ficou bem levinha, ó. Tá? Pra ela ficar bem... Bem assim, ó. Bem esticadinha. Então, por isso eu vou estar trabalhando aqui... Com... Com dois fios. Esse bico. Tá? Mas se você quiser trabalhar num bico... Com um fio só. Não tem problema. Fica à vontade. O meu aqui eu vou fazer com dois fios. Só essa barra aqui. Então, eu vou dar continuidade aqui. E no final desse bico eu volto com vocês. Pra gente estar finalizando aqui a nossa sainha. Tá? E eu finalizei o bico. Olha. Que lindo que ficou. Bom que desceu um pouco. Igual eu falei pra vocês, ó. Viu? Daí ele desceu. Porque ficou mais pesadinho. Então, é o seguinte. Eu cortei, gente. 42 centímetros de elástico. Esse elástico aqui, número 12. Nós vamos estar colocando no coso dessa saia. Então, eu já coloquei aqui na minha agulha. Pra eu estar introduzindo esse elástico. Então, aqui eu deixei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de pontos altos, né? Então, essa primeira aqui eu não vou pôr. Elástico eu vou pôr nessa. Essa sim, essa não. Essa sim. Tá? Então, a primeira e a última vai ficar... Vai ficar sem elástico. Ou seja, eu vou estar colocando dois elásticos. Tá? Então, eu vou fazendo desse jeito. Ó. Eu pego dois na frente, dois atrás. Dois na frente, dois atrás. Aí, depois que eu estar colocando esse elástico, eu vou estar costurando, tá? Esse elástico, igual eu fiz aí no biquíni. Eu vou estar transpassando ele desse jeito. Vou dobrar a pontinha, né? Ó. E vou estar fazendo uma costura. Uma costurinha nele. E eu vou deixar na parte de dentro, essa costura. Tá? Agora, eu vou aplicar o elástico e volto. Pra mostrar o nosso elástico aplicado. Pra depois a gente fazer o acabamento aqui e já estar encerrando essa sainha, tá? Essa sainha é pra menininha de quatro, cinco anos. Espero que vocês gostem, gente. É... Eu vou colocar aqui o elástico e volto com vocês. E eu volto com o nosso elástico todo aplicado já. Ai, que lindo. Que fofo, né, gente? Olha que coisa linda. Agora, eu vou estar fazendo uma carreira aqui de ponto tombadinho pra combinar aqui, hein? Com esse ponto redinho aqui, tá? Com esse tipo... Ai, ai. Fantasia, sei lá. Tá? Do jeito que você quiser chamar esse ponto. Eu vou estar introduzindo também aqui na parte de trás. O acabamento também. Você pode fazer de outro jeito, se você quiser, tá? Se quiser fazer só ponto baixo, pode estar fazendo. Ou se quiser fazer só picôzinho também. Faça do jeito que você achar melhor, tá, gente? Subo aqui com duas correntinhas. E eu volto trabalhar com fio. É... Só um fio. Faço mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Vejo um espaço que aqui não fica repuxado. Faço ponto baixo. Faço duas correntinhas. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Tá? E vai fazendo ponto baixo. Por toda a carreira desse jeito. Então, eu vou estar fazendo aqui, hein? E volto pra mostrar a nossa peça finalizada. E eu volto aqui com a nossa peça finalizada. Olha o acabamento aqui, como é que ficou. Ficou linda. Ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esta aula, gente. Não deixe de estar se inscrevendo, curtindo, compartilhando em suas redes sociais. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Pra você que tá se inscrevendo. Meu muito obrigado. Seja muito sempre bem-vindo aqui no nosso canal. E vamos estar compartilhando, né? Pra gente... Nossa família está crescendo, hein? Não deixe de me seguir lá no Instagram. Arroba o Ivanildo Crochês. E também de conhecer aí meu grupo de Facebook. Ajudando e sendo ajudado. Tá bom, gente? Olha que linda! Beijão a todos, gente. Que Deus abençoe você e sua família. Tchau. 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 Tchau.